Salve, salve meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu tô gravando esse vídeo aqui de surpresa, tô gravando na hora que aconteceu. A gente bateu os mil inscritos e eu tinha que vir agradecer vocês, tá? Aham, vai até falhou? Na real, eu não sei como fazer esse vídeo de agradecimento. Eu nunca bati mil inscritos, obviamente. Mas eu não queria deixar passar esse marco em branco porque foi muito importante pra mim. E eu queria agradecer aqui todos vocês, tanto a galera do YouTube quanto quem me acompanha das lives. Eu vou deixar aqui algo que eu pensei de última hora. Então, não vai ficar 100% bom porque eu nem sou tão bom em edição. Mas eu vou deixar uma coletânea dos melhores clipes que eu tenho gravado na Twitch aqui pra vocês, tá? E, mais uma vez, agradecer de verdade, de coração. Sei lá, eu comecei a fazer conteúdo aí faz três anos de forma bem despretensiosa. E só ultimamente eu acho que eu me encontrei no caminho de criador de conteúdo que eu quero ser. E o tipo de vídeo que eu quero gravar, enfim, como eu quero levar isso pro futuro. E, de novo, é um momento muito especial. Eu tô muito feliz. E, obviamente, que vocês são parte de tudo isso. E eu ainda não sei se eu vou deixar esse vídeo como não listado ou, enfim, ou se eu vou liberar pra todo mundo. Mas quem estiver vendo esse vídeo aí, se sinta abraçado por mim, tá, galera? Eu não vou falar muito não, senão eu vou chorar. E eu não choro. Tá bom, galera? Beijo no popote. Fiquem com os clipes. Até a próxima. E no final tem um meme e um inscrito. Que, por mais que ele seja a pessoa mais estranha que eu já conheci na minha vida. Ele é uma pessoa que também foi uma das que ajudou muito nesse processo. Então, ele pediu pra eu deixar um meme aí no finalzinho e eu vou deixar pra vocês. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Caralho, é muito rápido, velho. Caralho, eu dei a volta no filme aqui, velho. Eu dei a volta no filme aqui, peraí. Pira de gira aí de novo. Duplicou meu dano. Pocotó, desculpa, mas... Caralho, po... Mano, hippie Pocotó, velho. A sua dignidade está em jogo nisso daqui, hein? Os seus memes vão decidir se hoje vai ter memes bons ou memes ruins. Porque até o momento a gente só teve memes até 6. 6 barra 10. O máximo que teve foi 6 barra 10. Então, seus memes vão decidir o final dessa noite. Gata, gata, eu ia de dali. Então, de verdade, velho. Mano, eu tô com um cu de descer aqui, velho. Ó, já tô até ouvindo a aranha... Nossa senhora. E admirar as suas azãs. Puta que pariu. Anjo, vem! Venha voar só no meu céu. Me pegue no teu colo. Que eu viajo além do anjo. Ataquei esse foda dançadinho do fundo. Bom, eu vou copiar as menininha que tá cantando na plateia. O que porra é essa? Oxi! 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 Eu vou atropelar esse gordão, vai. Os dados são gratuitos de uso em todos os vídeos de noite, agora disponíveis no bairro. Os dados são gratuitos de uso em todos os vídeos de noite, agora disponíveis no bairro.